vai 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 o bichinho cara tem que tirar o pau vai vai tem que pegar na pata vai Nido vai Nido vai Nido vai vai Nido vai Nido vai Nido vai não vai puxa aí sai daí vai puxa aí puxa aí não tu tá Tonho pega um rabelo aí é ó